Conheça agora um pouco mais dos eventos testes realizados no Rio de Janeiro. Atletas contam dos preparativos para os Jogos Rio 2016 em modalidades como tênis de mesa, badminton e bocha paralímpica. A gente está buscando verificar se tem algum detalhe no Rio de Janeiro. Os atletas precisam perceber para eles entrarem em uma competição bem focada, buscando a sua melhor performance. O treino, tanto psicológico quanto físico, eu acho que o atleta hoje, para ele ter um êxito na carreira, ele precisa estar preparado em todos os sentidos. O Bolsa Atleta e o Bolsa Pódio são programas fundamentais para o desenvolvimento do esporte e do Pará do Esporte em si, porque a preocupação dele é realmente só com o seu desempenho. Eu fiz o Bolsa Atleta como se fosse o meu orçamento que eu tinha anual para fazer algumas competições internacionais, que fizeram com que eu tive bons resultados, me mantesse no ranking e foi com que eu crescesse no esporte. Eu tenho o Bolsa Atleta e isso pode me ajudar muito para investimento nos meus treinos. Posso pagar viagem para participar do torneio internacional. Tenho o Bolsa Atleta Internacional. O maior benefício é que te dá segurança, né? Você fica mais tranquilo e focado nos seus treinamentos e nos torneios. Todas as expectativas foram superadas. Nós tivemos alguns problemas com a iluminação e já sabe que nós vamos ter que subir 4 metros e fixar a iluminação no teto. No restante foi tudo muito bem. Eu acho que foi importante para os atletas. A gente sempre testando e testando que a gente vai percebendo uns erros para chegar nas Olimpíadas e mostrar melhor vendo para o mundo. Eu me senti como se fosse na Olimpíada, então é um ponto muito positivo. Quer dizer que se eu for para as Olimpíadas eu posso manter esse mesmo nível. No badminton uma das principais coisas é ver a velocidade da peteca. Isso interfere muito no jogo, na questão tática do jogo. Deu para ver que ela está um pouquinho lenta, então vai ser um jogo muito físico, de muita paciência. A peteca não vai cair fácil no chão, então vai ser um jogo muito disputado. É muito gostoso jogar um evento teste, ainda mais sabendo que aqui vai ser as Olimpíadas e que você tem chances de estar aqui, né? Então é aquela coisa esperançosa, você fica pensando, imaginando. Eu acho que a gente vai fazer história, vai fazer uma boa competição mesmo. O pessoal está bem empenhado. Eu acredito que vai ser a melhor Paralimpíada da história. A questão da acessibilidade é um grande desafio para a gente em termos de operação especial. Então o evento teste para a gente é uma excelente oportunidade de a gente testar do desembarque dos atletas na aeronave até a sua saída no meio-fio, assim também como o procedimento reverso, a alocação dos seus equipamentos, das suas cadeiras também na aeronave. Esse processo ele sirva como um aprendizado, sirva como um legado para que toda essa infraestrutura que vai ser disponibilizada e todos esses procedimentos padrões possam ser levados a todos os demais aeroportos do nosso país. Tchau, obrigada. Um legado para a população, para as crianças principalmente, que dá aquele ânimo de um dia querer estar lá e, querendo ou não, o esporte muda vidas. Além de trazer infraestrutura, essas coisas para a população, une as pessoas nos Jogos Olímpicos e não tem maior presente do que esse. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br E acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em Brasil2016.gov.br Ministério do Esporte. Governo Federal.